Música Andou na prancha, cuidando do mar ou vai te pegar Andou na prancha, cuidando do mar ou vai te pegar Andou na prancha, cuidando do mar ou vai te pegar Onda, onda, olha a onda 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 Vou te pegar Eu sei a galera da Guilherme Se tem que aparatizar a mão